Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Veredito, nosso quadro aqui da Central, em que a gente traz a nossa análise, a nossa opinião, o nosso veredito sobre os últimos lançamentos do mundo dos games. O jogo em questão agora é o Devil May Cry 5, o tão esperado retorno da franquia, depois de tantos anos que ficou em reato, e agora tá trazendo aí uma nova proposta, três protagonistas, um monte de ação, e cara, o game parece que tá incrível. Então hoje eu tô aqui com o White, nós dois jogamos o Devil May Cry 5, e agora a gente vai debater, mostrar pra vocês a nossa opinião e dar um veredito final sobre o game, né cara? É isso aí, Lion, o jogo tava muito hypado, né, muito tempo sem Devil May Cry, então os fãs já estavam loucos, né, pra jogar um game assim de hack and slash, e vamos começar então com as nossas primeiras impressões? Bora começar com as impressões iniciais, que vamos falar, são incríveis, são bem fortes, bem marcantes, cara. O jogo já começa bem, já é colorido, porque assim, nos primeiros momentos, o game já é forte, até na tela de intro, cara, na tela de carregamento, de menu principal, tem uma animação, sabe, única assim, do Nero, que você vê ele, aparece o menu, e aí você aperta a tecla, e é legal que essa tela de carregamento do menu, ela vai se alternando, porque no começo você só tem o Nero. E aí, conforme você vai progredindo na campanha, você vai liberando o V, você vai liberando o Dante, eles vão aparecendo no menu, e é legal que você vai ver como o cenário vai mudando de acordo com a sua progressão, cara. É um pequeno detalhe, mas mostra, sabe, a tensão que eles colocaram em produção e em qualidade nesse jogo. O game já começa colorido, já começa rápido, frenético, violento, sabe, com um bilhão de coisas acontecendo, e cara, com certeza ele já começa muito bem, e te preparando pra aventura louca que vai vir pela frente, com certeza vai ficar marcada na cabeça, né, cara? Sim, as minhas impressões foram isso também, cara. E mais, assim, o que mais me chamou atenção no começo do jogo é o combate, como tá gostoso, velho. Tipo, o combate, com certeza, é um dos pontos mais fortes aqui de Devil May Cry 5, eu achei sensacional, e também o que mais me chamou atenção é os novos personagens. Eu não vou dar spoiler agora, né, mas me chamou bastante atenção, tanto o V, como também a Nico. E, Lion, já que a gente passou aí nossas impressões, vamos começar falando do modo história, então, né? Galera, o modo campanha do Devil May Cry 5 tá incrível, sério mesmo. A gente agora tem três protagonistas, a gente tem uma história incrível e enorme pra poder estar explorando. Parece que eles deram uma amadurecida, sabe, porque essa campanha parece que tá um pouco mais séria, tá um pouco mais madura, evoluída. A gente ainda tem aquelas coisas zoadas, aquelas bobeiras e momentos engraçados da franquia que sempre estão aí junto com o Dante. Mas, eles parece que estão ficando de lado, né, pra deixar em foco uma campanha muito mais séria, muito mais épica e muito mais cinematográfica. Cara, eu adorei essa sacada. A história tá bem legal, né, tá trazendo aí os três protagonistas. A gente começa com o Nero, o Dante e o V. Eles já começam, assim, numa batalha épica contra um demônio rei. E, cara, é bizarro porque você começa o game nesse momento com essa batalha épica e aí você perde essa batalha épica obrigatoriamente. E aí, depois dessa queda que você perde, você tá todo fodido, você tá todo machucado, você começa o jogo um mês depois em você se reerguendo, você juntando as suas forças e começando do zero com seus cacos quebrados e tentando retomar a cidade que foi invadida pelo submundo, tentando salvar os cidadãos, tentando ficar mais forte pra, no final do game, você combater o rei novamente. Então é bem interessante essa proposta da campanha, que é uma evolução do personagem. Você começa com nada e aí você vai até o final do game, que você já tem tudo pra enfrentar o chefão final. É bem legal isso, cara. Sim, vale lembrar também, Lion, que a história é bem envolvente, eu curti demais e tem várias reviravoltas, tá, galera? Então não pense que é um clichêzão ali, não, vai... é da hora a história, cara, vocês vão curtir quem jogar. E falando na campanha, Lion, ela é bem linear, né? É andar pra frente, olhar reto, matar bicho pra caramba, é basicamente isso, você não vai ter que explorar muito. Claro que você pode procurar alguns segredos pelo mapa, né, que tem, mas a maioria do tempo você vai estar andando pra frente, numa linha reta e matando inimigos. Até isso vai ser uma crítica aí que eu tenho ao jogo, que um pouco pra frente a gente vai falar aí sobre a questão do mapa. É interessante essas coisas do modo campanha, porque elas têm tudo a ver com, né, essa gameplay nova que eles estão trazendo. Ela é, cara, a gameplay do jogo, vamos falar a real, as mecânicas são a melhor parte de Devil May Cry 5. A gameplay desse game é uma delícia, velho, é muito gostoso jogar Devil May Cry 5, lá vai o meme, é muito gostoso, mas é muito gostoso mesmo, cara. Vai virar meme isso aí. É, mano, porque assim, o combate é incrível, é rápido, é visceral, é violento e, cara, conseguir combos, sabe, utilizar várias armas. O jogo tá te induzindo, o jogo implora pra você ficar utilizando armas e combos diferentes e misturar tudo e conseguir fazer a maior pontuação possível em cada arena. Então, cara, é muito legal. Eles aprenderam muito com jogos anteriores. Agora a gente tem uma câmera totalmente livre, solta, pra você poder utilizar da maneira que achar melhor. A gente tem, né, novas maneiras de poder fazer combos, novas habilidades. Cara, é incrível como eles melhoraram em 300%, né, a gameplay é de longe uma das melhores de todos os Wrecking Slash que a gente tem no mercado. Então, a gameplay tá insana e, cara, ela tá variada, né, porque você tem três protagonistas e cada um dos três protagonistas tem um estilo diferente de luta, tem habilidades, armas únicas. Então, se você tá jogando com o Nero, não tem nada a ver com o Dante, que não tem nada a ver com o V. Eu achei isso uma coisa muito legal, já que cada um tem uma coisa que deixa eles únicos, né, cara? Cada combate é único. É, pra não deixar o jogo enjoativo também, né? Tem essa questão, né? Você pega, por exemplo, o Nero. Ele tem o braço, que é exclusivo, né, porque ele perdeu o braço. Então, você tem ali oito Devil Breakers no jogo. Então, você pode ir escolhendo ali, cada um tem sua habilidade diferente, né? E, cara, você utiliza ele pra fazer seus combos, tals. Aí, você joga com o V, né, que o V é totalmente diferente, ele é mais de posicionamento, você tem que ficar longe só pra finalizar os inimigos, né? E tem o Dante, que é o cara dos estilos de combate, né? Porque o cara tem todos os tipos, né, lá. É, tipo, sinistro. Se você quiser jogar melee, se você quiser jogar com espada, se você quiser usar uma moto pra bater nos inimigos, você consegue com o Dante. Sim. Então, é sinistro, cara. Mas qual deles, lá, você mais gostou, assim? Olha, cara, o Dante foi o mais divertido, porque, cara, ele tem muitas opções. Como você falou, tem moto, tem espada, tem armas, tem... Chute, soco. Chute, soco. E ele tem, tipo, ele pode ficar na maneira de ataque de longa distância, curta distância, contra-ataque. Cara, as possibilidades com o Dante são infinitas. O Nero tem a questão dos Devil Breakers com vários braços diferentes, e cada braço faz uma coisa louca, sabe? Ele pode subir em cima do braço, ele pode usar o braço do Mega Man pra atirar um laser nos caras. Mas é muito legal. Mas, na minha opinião, eu gostei mais do V, cara. Que, inclusive, foi um grande aspecto que dividiu a comunidade, né? Porque o V não tem nada a ver com o Devil May Cry. Ele é um personagem que não vai pra cima da porradaria, ele não fica batendo os inimigos. Ele, literalmente, ele sumona, né? Ele invoca demônios próprios dele. No caso, um jaguar, né? Uma pantera negra. E uma águia. E ele também invoca um golem gigante, né? Que funciona como se fosse o boss dele que ele pode invocar. E você controla esses demônios, e você realiza os combos que você iria normalmente realizar com o Dante e com o Nero, só que a distância com eles. Você controla eles a distância, e é legal porque você se sente, sei lá, um general. Você sente que tem uma gameplay meio tática, que você tem que ficar de longe comandando as suas tropas. E aí você só pode ir lá e finalizar os alvos. Você tem que finalizar você mesmo, né? Com a sua bengala. E ir lá e finalizar cada um dos alvos, enquanto você deixa os seus demônios metendo a porradaria neles à distância. E não só a questão de gameplay do V, né? Mas como a questão de progressão em geral. Porque agora você pode, literalmente, comprar habilidades novas, comprar itens novos. Você pode progredir da maneira que você achar mais interessante. Se você é um cara que gosta mais de meter a bala à distância, você pode comprar habilidades de pistola. Se você é um cara que gosta de meter porradaria, sei lá, com uma espada, você pode comprar espadas na loja. Então é muito interessante ver essa progressão e essa liberdade total que você tem pra lutar como você quiser. É engraçado que você luta como você quer, mas você não consegue explorar o mapa ou outros aspectos do jogo como você quiser. É só na luta, né, cara? É só na luta. E tem muita opção de habilidade, galera. É tipo sinistro. Você vai ter que pegar muito orb vermelho pra poder upar suas habilidades. E tem um personagem que não é jogável, que é a Nico. Que, na minha opinião, vale lembrar aqui nessa análise, vale falar. Porque, pra mim, ela tem a melhor atuação do jogo, cara. Sim. É incrível o que fizeram com esse personagem. Ela é muito, muito legal. Eu vou fazer algo incrível disso. Você só olhou isso? Você tem alguma ideia de onde isso foi? Você se levantou? E sobre a Nico ainda, galera. O Lion até comentou que a história tá um pouco mais pé no chão. menos zoeira. Mas, assim, ainda tem as partes escrachadas. E, cara, tem umas partes que é tão escrachada que você se caga de rir jogando. Tem umas partes que a Nico fala que é bizarra. Tem também a parte que ela chega com a van. Porque, assim, a Nico, ela fabrica, né, os braços, os Devil Breakers, pro Nero. Então, tipo, o Nero liga pra ela num telefone público. E ela simplesmente, em dois minutos, ela chega, assim, com a van. Não importa onde você esteja. Você pode estar no inferno que ela chega com a van, cara. Não, e ela chega, assim, quebrando parede, voando do nada, mano. Ela sai quebrando o cenário. É bizarro. Da onde que ela tirou essa van do subsolo? Ela sai, literalmente, pro asfalto. Sim. Mas, sabe, além disso tudo, né, além das questões das armas, dos personagens, desses momentos escrachados, acho que é interessante também a gente falar da ambientação do game, né. Porque uma coisa interessante, galera, é que todo o modo campanha, todos os acontecimentos rolam em apenas 24 horas. Rolam em um período de um dia, entendeu? Vai da manhã até a noite e toda a história, toda a porradaria rolando. Isso é muito legal, porque você abre uma brecha pra alguns flashbacks, pra alguns mistérios, e é muito legal você ver se desenrolar em apenas 24 horas na cidade. Então isso, sabe, é uma coisa legal, uma coisa diferente, mas acaba ferrando um pouco na ambientação, porque você sente que é tudo, sabe, no mesmo lugar. Você tá sempre somente na mesma cidade. Então você acaba, sei lá, às vezes tem um sentimento que tá repetindo os cenários, né, cara? Tem uma coisa assim. Sim, são 12, 13 horas de gameplay a campanha que você se sente jogando no mesmo lugar. E a ambientação do jogo, eles podiam ter feito melhor. Ela não é ruim, mas eles podiam ter feito melhor. Tem lugares, por exemplo, que como o jogo é tão linear, e tem lugares assim que eu já me perdi. Por exemplo, Lion, eu tinha que ir pra um lugar, só que sem querer eu comecei a andar pra trás, cara. Tipo, quando eu vi, eu tava no início da fase de novo, e eu não percebi. O design do mapa é muito parecido, entendeu? E aí fica meio confuso, né? O jogo não se esforça em te ajudar a mostrar onde é o caminho, e ele acaba te deixando confuso, sabe? Então é basicamente isso. Mas eu não tenho nada que reclamar dos inimigos, porque eu acho que isso é um ponto forte do jogo que tem grande variedade. Toda missão tem um inimigo diferente, ele te mostra um inimigo diferente, onde ele tem uma habilidade diferente, você tem uma forma de lidar com ele diferente, e eu acho que isso é impagável, né? Porque é um hack and slash, tem um combate ali com os inimigos, então pelo menos eles tem que colocar uma variedade boa. Sim, e não é só boss, né? Não é só chefões que a gente tá falando, né? É literalmente, cada fase tem uma classe de inimigos totalmente diferente, com habilidades diferentes, e você vai ter que jogar de maneira diferente. Então é muito legal essa atenção ao detalhe, esse carinho que eles colocaram no jogo. E, cara, só mostra a qualidade impecável que a Capcom teve nesse Devil May Cry, cara. Ficou, tipo, muito legal mesmo. Até em outros aspectos técnicos, né? O jogo tá com um visual simplesmente lindo, sério, tá muito, muito bonito esse jogo. Tá usando a mesma engine, né? O mesmo motor gráfico do Resident Evil 2 Remake. E, cara, eles super aproveitaram, sabe? O game roda lisinho, o game tá, tipo, com momentos maravilhosamente lindos. As animações, a iluminação, cara, as animações desse jogo, cara, cinematics, são lindas. Sério, rolou um trabalho de atuação muito foda. E não só de atuação, mas, tipo, de voz também. O voice acting também tá super legal, tá super divertido. A química dos personagens. Dá pra ver que rolou um roteiro bem legal. Como você falou aí da Nico sempre zoando Nero, sabe? E um mandando o outro tomar no centro do rabo deles. Tudo isso tá funcionando por quê? Porque o jogo é bonito, o jogo tem qualidade de som foda, tem qualidade visual foda. Então, aspectos técnicos, tá incrível também esse game, na minha sincera opinião. Eu não consigo nem ver problemas direito em questões de aspectos técnicos do jogo. É, eu joguei lá, eu não encontrei nenhum bug. Então, né, pra mim também, aspecto técnico tá ok. Só tem uma coisa nesse jogo que não tá ok pra mim. Que é a questão da microtransação, cara. Porque eu não consigo levar a sério, eu não consigo relevar nenhum tipo de microtransação em nenhum jogo. Não importa. Eu sou totalmente contra essa prática. Se eu comprei o jogo, eu quero o jogo completo. Pra você que não sabe o que eu tô falando, o jogo tem Devil Breakers. Que é o braço ali do Nero que a Nico fabrica. E no jogo, você só encontra oito deles. E o jogo tem, no total, doze. Quatro deles estão na versão deluxe. Você tem que pagar dez dólares a mais pra ter esses quatro braços. Então, são quatro braços com habilidades diferentes. Ou seja, você comprando o jogo normal, a versão normal, você não tem a experiência completa do jogo. E isso é preocupante, porque hoje é um braço, né, Lion? Amanhã é o que? É o Dante que vai tá na DLC? Então, assim, isso é meio tenso. Eles têm que colocar ali uma coisa que não afete a gameplay. Bota skin pra quem quiser, entendeu? Bota a música original, bota a trilha sonora. Mas não bota uma coisa que vai afetar a gameplay. Então, quem não comprar, nunca vai jogar, por exemplo, com o braço do Mega Man. Entendeu? E isso é meio tenso. Eu acho que foi vacilo da Capcom. Cara, porque afinal, é um jogo single player, né? Você nem tem outros aspectos pra ganhar dinheiro em cima disso. Então, eles vão lá, metem uma microtransação dessas. Então, sabe, fica pesando porque você não tem todos os Devil Breakers, que eram super legais do Nero. Tem a questão que você pode comprar a moeda do jogo. Você pode comprar as orbs de sangue com microtransação, com dinheiro real, sabe? Na loja do jogo. E, cara, isso é super burrice. Porque, literalmente, você tá pagando pra progredir extremamente rápido e ter que, tecnicamente, jogar menos. Você paga mais pra jogar menos. Então, é super burrice. E é uma preguiça fazer isso. Mas só o fato deles incluírem, pra mim, já é preocupante. É falta de respeito com a galera, tá ligado? Não, ó, vamos deixar bem claro. Não é uma coisa que vai afetar a sua gameplay. Você não precisa dos Devil Breakers. E você não sente que, tipo, se você não comprar as orbs, você vai ter um problema na progressão. O jogo é balanceado nesse aspecto. Mas só o fato disso meramente existir já é uma afronta. Porque o jogo é single player. Então, não me mete uma coisa dessas que, sabe, é falta de respeito com a gente. Mas, pelo menos, não é pay to win ou nada disso, né, cara? E, olha, com tudo isso dito, eu acho que a gente já pode, então, indo pra um veredito, né? E dando umas indicações também pra quem que a gente indica esse game. Porque, assim, cara, na moral, esse game tá com uma qualidade incrível. E ele tá super divertido. A gameplay tá simplesmente estelar, sabe? A campanha é muito, muito boa. A química dos personagens, a opção, a evolução. Cara, esse game aqui tá maravilhoso, sabe? Devil May Cry voltou com tudo. A Capcom tá fazendo um puta de um trabalho. Então, eu tô muito feliz de ver a série voltando. E, assim, eu consigo recomendar isso daqui pra qualquer um que é fã de um jogo de ação. Especialmente pra galera que tá curtindo, né, um Hack and Slash. Que tá precisando de um game bom desse gênero. E, finalmente, apareceu aí um novo concorrente, a rei do Hack and Slash, honestamente. E, talvez, também concorrente a game do ano 2019, na minha opinião, hein, cara? Foi um dos melhores games desse ano até agora. Não sei quanto a você, mas eu amei esse game. Já comentei com você que eu acho que a Capcom vai ter pelo menos um título concorrendo. Resident Evil ou Devil May Cry. Mas, quem sabe? Os dois, né? Sim. Mas, é, é, vamos esperar. Galera, também indico pra você que gosta de Hack and Slash, que curte a série, ó, vai sem medo, cara. Devil May Cry 5, provavelmente, por muitos anos, será o melhor jogo da série, principalmente na gameplay, cara. O jogo, no combate, tá insano. Insano. Joguem e comprovem vocês mesmos. Está muito, muito bom. Aliás, Lion, nossa nota agora, né? Chegamos num consenso. Quanto que a gente dá pro Devil May Cry? Olha, a gente chegou num consenso e a gente acaba dizendo que, ó, o game é incrível, é impecável a questão de gameplay, história. Eu acho que, assim, o que tava faltando era um pouquinho de atenção nos cenários que tão meio... Dá pra sentir um sentimento meio de repetido, meio de perdido, porque parece que tá bem semelhante. E a questão das microtransações. Fora isso, uma coisa que eu sinto que tá faltando, que devia ter no lançamento, é a questão do Blood Palace. Porque você acaba o modo campanha. Você pode rejogar o modo campanha com as armas que você liberou, com os combos que você liberou antes. Mas você ainda sente falta daquele Blood Palace pra você ir lá e ficar, sabe, matando inimigos em modo ordem infinita. Então, é legal essa coisa de jogar a campanha novamente, mas nada supera o Blood Palace. Já falaram que vai chegar? Sim, mas é no futuro. E no Day One, que é o que a gente tem hoje pra analisar, fica, sabe, um gostinho de quero mais. Então, por esse fato do game, tá faltando um modo de jogo aí a mais. Mas tá tendo questão de microtransação. E a questão do mapa, o game não é perfeito. Mas é claramente, na nossa opinião, um belíssimo 9.5. 9.5. Esse game é simplesmente estelar. Um dos melhores games do ano. E prova que Devil May Cry voltou. E a franquia voltou com tudo, cara. Vale super sim a pena. Vale a pena sim jogar Devil May Cry 5. Eu quero saber a opinião de vocês. Você jogou Devil May Cry? Qual que é a sua opinião sobre o seu game? Qual o seu veredito? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também que você pode checar as nossas outras análises. E a nossa opinião de outros games. Checando o quadro O Veredito aqui da Central. Galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde os nossos próximos uploads, beleza? A quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Obrigado.